Boa tarde, quinto ano A, quinto ano B, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem, porque hoje a gente também está festejando um aniversariante muito especial, todos são, né? Mas essa aniversariante sabe, né? Ela fala, tu fez contagem regressiva para o aniversário dela e nós participamos. É a Lívia. Tia Adriana, posso falar, mas como é? Oi. A Bárbara não vai participar do live porque ela foi tirar a santa, tá? Tá jóia. É a Lícia Lucas e ela está muito contente de estar aniversariando hoje, gente, também, né? Antes da gravação já damos parabéns. Tia Adriana, amanhã vou fazer a matrícula. Já tiveram mensagens. Ótimo, Rafaela, sucesso para você, meu anjo. Você vai amar. As escolas daí são muito boas também. Live 8 do 12, apostila, página 63. Aí tem uma imagem de Portinari, que são meninos jogando bola, já que a gente está falando de regras de jogo o tempo todo, né? E nós temos a interpretação. Primeira informação no quadrinho sobre quem é Cândido Portinari. Vou pedir para aniversariante ler, né? Porque hoje ela vai ganhar. Ah, obrigada. Hoje ela vai ganhar. Pode começar, tia? Pode. Cândido Portinari, abre parênteses, 1903, 1965, fecha, fecha, ai gente, parênteses. Foi um dos grandes artistas brasileiros do século... Vinte. Tia? Oi, o microfone desligou sozinho. É? Eu acho que ele parou de sair o som e depois desligou. Tá. Século XX. Ele é reconhecido por retratar em suas obras a história, a cultura e a natureza do Brasil. Pesquise na internet ou em livros outras obras de Cândido Portinari. Nessa obra, nós vamos fazer a interpretação respondendo as questões. Qual é o nome da pintura? Vamos voltar lá. O nome é futebol. Como? Futebol. Tem o nome da legenda, embaixo da foto, embaixo da pintura. Tia, o nome é futebol. Eu perdi minha apostila regional, já não tenho nada, então não vou fazer. Tá. Não é apostila regional, Ian. Depois é regional, três horas. Se tiver, vai acompanhar comigo. A pintura chama-se futebol. Muito bem. Quem está jogando futebol nessa tela? Várias crianças. Parece crianças. 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 Você passa em um ambiente mais urbano ou rural? Que elementos visuais ajudaram a chegar a essa resposta? Rural, tia. Onde tem? Porque tem vários pontos. Alguns aí tem água. Isso. O tia, para mim, está travada a tela. O tia, para mim, está travada a tela. Os espaços verdes, as pontações. Tia, porque tem muita proteção, muita natureza, animais atrás deles. Tia, tia, está travando. Nathalie, está tudo bem para todo mundo. Deve ser a sua internet. Tia, espera um pouquinho. 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 Quando puder passar, vocês falam, tá? Por mim, pode passar, tia. Não, tia, não, 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 não. Tia, espera um pouquinho, por favor. Tia, Adriana. Tia, Adriana. Oi, oi, oi. Ô, Rafa, depois, no final da aula, você mostra de novo aquele cartazinho. O meio cartazinho que você fez, de novo, para eu tirar um print, para ficar guardado no celular. Ó, que bonitinho. Tia, Adriana. Aí, você já cantou, vocês já cantaram parabéns ou vão cantar? Já cantamos. Já cantamos. Tia, Adriana, tia, Adriana, tia, Adriana. Digita aqui no bate-papo, que eu estou lendo, ou fala logo o que quer. Tia, Adriana, gostaria de falar isso. Não precisa ficar me chamando, não. Pode falar o que quer dizer. Tia, eu tenho uma ideia. Porque eu levantei a mãozinha, mas você não olhou. Eu tenho um aniversário para a Alícia. A gente pode ficar sem fazer atividade hoje. Eu vou liberar vocês do caderno de jornal. Ô, filha, para mim não precisa, não. Não, não precisa, não, tia. Eu quero dever, eu quero dever. Eu quero dever. Bruna, está com a mão levantada. Eu vou liberar. 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 Enquanto eles estão copiando ainda, eu posso te perguntar um negócio? É sobre o texto de redação, aquele sobre a viagem. Vocês leram ontem ou vão ler hoje? Porque eu faltei, porque eu tive que ir na acupuntura. E eu não sei mais ou menos o que aconteceu. Bruna, ninguém... Já, ninguém leu. Alguns já leram, não. Alguns leram. Leram sim. Leram no dia da live. Ah, é verdade. Já leram sim. A gente leu entre aspas, porque a gente criou também, né? Foi criando na hora. Letra D. Nessa tela, Portinari pintou crianças brincando de futebol. O que você acha que levou o artista a escolher esse tema? Talvez porque ele gostava dessa brincadeira. Pois ele queria se lembrar dos momentos de criança. Como? Ele poderia se lembrar da essência dele. Ou porque também ele gostava muito quando ele era menor. Eu acho que é uma brincadeira mais comum nos lugares rurais. Uma brincadeira com os lugares mais rurais. Vamos lá. Oi, tia. A gente só foi terminar de falar um negócio com a Rafa aqui. Ô, Rafa, e no final você tem que aparecer também. Porque eu quero tirar com você e a cartinha, tá bom? Porque eu quero que você reapareça. Gente, vamos localizar aqui. Tá uma confusão ali no bate-papo. Um monte de gente perguntando que página. Vamos lá. De novo. Vou botar lá em cima. Página 63. Agora já é 64. Da postura de português. Hoje é live de português. Na reta final, vocês estão ficando perdidos? Tia, eu posso terminar de falar um pouco? Gente, vamos organizar. Tem gente com o microfone ligado. Tem gente que tá falando ao mesmo tempo. Eu acho que é a Bruna que tava falando agora. Levanta a mãozinha que eu vou olhar aqui pra mão levantada. Eu levantei a mãozinha, tia. Eu queria saber se a minha mãozinha. Tia, a Bruna tá com a mão levantada. E vamos perguntar assuntos relacionados à matéria. Alguma coisa assim que vocês estão perguntando umas coisas também. Nada a ver. Pelo meu Deus, aí tira o meu foco. Tira o foco dos alunos aqui que estão querendo acompanhar. Tá uma coisa meio bagunçada agora nesse final, assim. De desespero, né? O que é que é pra fazer? O que é isso? O que é aquilo? Aquela atividade? Então, vamos respirar. É porque a gente tava vendo no final. Eu queria saber se a gente vai ler na próxima aula. Pode ler sim, Bruna. Então, vamos focar aqui na atividade. Parar de ficar fazendo perguntas aleatórias. Se tiver alguma pergunta aleatória, digita no bate-papo que eu vejo aqui se tá respondendo aqui mesmo. E vamos seguir porque tem a regional todinha essa semana pra gente dar uma olhada, ok? É, filha. Posso falar só outra coisa? A minha mãozinha tá funcionando? A última. A última eu esqueci que você vai falar. Fala, Bruna. É porque eu tinha levantado a minha mãozinha, aí eu queria saber se ela tava funcionando. Tá, mas por hoje eu escoltou a sua cota de falar, tá? Você já falou a live desde que a live começou. Chega. Vamos lá. A cena retrata um ambiente mais rural. O chão batido, ilustração. Já falamos. A letra D, Portinari escolheu o tema futebol porque ele é um artista que trata de brasilidades também. Ele gosta de temas voltados para a cultura brasileira. Aqui eu botei aqui. Era pessoal, não era? Era, né? Pessoal. Pessoal, mas aqui em cima na informação de Portinari, fala que ele é reconhecido por retratar em suas obras a cultura e natureza do Brasil. Tem um microfone aberto que está atrapalhando. Mas não que pra você botar a sua opinião, né? Pode colocar também. Nátaly, não está travando, meu anjo. Não está pra ninguém. Alguém fala com Nátaly aí que ela está mandando um bate-papo. Talvez seja a transmissão dela. Letra E. As crianças retratadas nessa obra estão jogando futebol? Ou é um esporte coletivo que segue regras específicas? Que é um esporte coletivo que segue regras específicas. O que você acha que aconteceria se cada participante inventasse suas próprias regras? Tia, eu acho que isso não daria certo. Por quê? Porque, tipo assim... Posso falar? Ué, já tinha começado a falar. Isso não daria certo porque, tipo assim... Ah, um está falando... Ah, a mão vale. Mas outro fala... Ah, a mão vale. Não vale. Porque, tipo assim... Vai que ninguém concorda com as regras. Aí ficaria muito injusta a brincadeira. Ok. A brincadeira não teria uma sequência, uma continuidade. Tia. E as pessoas não conseguiriam uma comunicação efetiva. Oi, Rafaela. Tia. Antes você estava escutando samba de novela? Estava. Aparece, né? Estava ouvindo música. Vamos ver. É porque, quando você aumenta o volume, aparece o que você estava ouvindo. É. É. Musiquinha. Musiquinha para relaxar. Esperamos que os alunos comentem. Se cada um inventasse uma regra, o jogo ficaria inviável. Quase impossível, né, pessoal? Uma vez que os jogadores não saberem exatamente como proceder. Um para o lado, o outro para o outro. Então, cada um agiria de uma forma, desconsiderando a coletividade. E aí seria mais um jogo individualizado, né? Um jogar com um. Porque se o jogo inventa uma regra, ali se inventa outra. A gente não vai conseguir uma comunicação efetiva e fazer com que esse jogo aconteça. Reforça que o futebol é um esporte coletivo e por isso as regras são importantes. Você precisa ser únicas. Aí vocês podem entender essa resposta. Tia, isso a gente viu em filosofia também, porque ele deu um exemplo assim. O nosso pessoal estava jogando. Aí, fica esconde. A regra da pessoa era que só uma pessoa contasse e o resto se escondia. Aí não ia ser injusto para a pessoa que estava contando. É verdade. Boa comparação. Boa metáfora. Posso passar? Tia, eu posso falar a resposta que eu dei? Pode sim, Letícia. Eu botei bem assim. Seria muito confuso, porque ninguém ia saber como jogar. Muito confuso. Certinho. Três. Escreva as regras de futebol que você conhece, se necessário. Converse com os colegas do professor. Eu acho que vocês já fizeram isso no caderno de atividades. Quando vocês colocaram as regras lá. Na três, escreve assim. Já foi feito. Se quiser colocar no caderno de atividades. Depois escreve a atividade concluída. Atividade concluída. Já foi feito. Já foi realizado. Essa daqui vocês já fizeram lá no caderno de atividades. Usando os verbos no curativo. Vamos passar adiante. Quatro. É hora de escrever um texto institucional sobre futebol. Não vamos fazer isso, porque vocês já fizeram aquele das regras. Coloca aí na seis. Atividade, como que vocês colocam? Já realizada, não é? Atividade substituída. Não. Isso. Substituída. Não, já foi feita a atividade. Já realizada. Porque vocês já fizeram isso aqui lá. O texto falando de regras. Já fez isso aí? Já, já. Aí aqui pode colocar uns xzinhos. Avalie seu texto e responda. Apresentou informação? Sim. Organizou? Sim. Na descrição das regras. Sim. Discussão? Ordem? Sim. Coloca tudo sim. Sim, sim, sim. Ok? Oi, Tia. Eu não me entendo. Ah, tá. Pode falar, Tia. A última é a página de um material de apoio que a gente já utilizou também. Que era destacar e colar lá no Don Quixote e os lões de vento. Ok? Agora. Tia, a gente vai ficar a pochinha toda. Oi? A gente vai ficar dando a pochinha toda. Uhul! É, pode falar o tempo. Ok? Então, se bem a entender, a gente pode, na última aula, comemorar um pouco o aniversário da Alícia. Porque a gente já acabou e na última aula a gente só vai fazer um pouquinho. Não, na última aula eu posso deixar uns minutinhos, mas a gente vai, ó, na última aula de hoje, amanhã e quinta, só mexer com o regional, porque nós não usamos ainda. Eu não quis sobrecarregar vocês, então o que deve fazer no regional a gente vai fazer. Acabou a pochinha de língua portuguesa. Parabéns pela participação de vocês e obrigada. Agora, caderno de atividades de língua portuguesa, página 27. Acho que foi aqui mesmo que nós paramos na situação do I e do U. Se eu posso gravar aqui no celular? Foi do I e do U e Atos e nós não lemos esse textinho, vamos ler agora. Levanta a mão. Verdade. Rafaela, tá com a mão levantada. Ei, Tia, peraí que eu vou levantar a mão. Rafaela, Alícia e Luísa. Pode dividir entre vocês três esse texto. Quem vai aos jogos? Foi eu, Tia. Pode. Tá. Durante 28 anos, entre Helsinki, 1952, e Mofol, 1980, Apenas seleções dos antigos países socialistas conquistaram o ouro olímpico. Isso, porque apenas atletas considerados amadores podiam competir. Agora, Luísa. Ô, Tia, só uma coisa aqui. Esse daí, com vocês duas, tá? Tia, só uma coisa, ô, Luísa, só uma... Deixa eu só falar um negócio. Rafa, você tá lendo muito bem, você melhorou bastante. Eu lembro que no início do ano você tinha mais dificuldade. Posso falar, Tia? Pode, dividir aí. Já os países sul-americanos da Europa Ocidental, com futebol já profissionalizados, tinham de levar equipes juvenis. Em 1984, uma mudança, quem tivesse jogado em Copa do Mundo, não poderia mais competir no torneio olímpico. Vai, Alicia. Nova mudança aconteceu a partir de Barcelona, em 1992. A FIFA, presidida pelo brasileiro João Ravelange, determinou que apenas jogadores com até 23 anos poderiam competir. No entanto, cada seleção manteve o direito de escalar até três jogadores sem limite de idade. Ok, obrigada. Aqui é 27, a Letícia tá falando que a gente parou na página 25. Dá uma olhada aí, se tem algum exercício pra corrigir pra trás. Sim, a gente não fez a página 25. Não, deveria fazer agora. Anota aí. Nem é 26. 25 e 26, a gente não fez. E é 16 da 27. Anota aí, dever de casa, dever de casa. Eu vou dar sequência aqui. Para cá. Não fez nem a página 25, 26 e 27. Fazer depois live. 25, 26. A 27 eu não tô fazendo agora? Sim, Tia, mas a 16 a gente não fez. Tem 16 em cima. Fazer a 16 da página 25. Da página 27. Façam esses após a live, por favor. Então, vamos lá. Ligue cada palavra. A regra de acentuação correspondente. Eu já deixei a ligação aqui. Pra não ter que colocar um setão enorme. Olímpico, todas as proparoxítonas são acentuadas. Tá vendo? Última sílaba, penúltima, antipenúltima, lim. Então, todas as proparoxítonas são acentuadas, independente da sua terminação. E países, acentua-se o U e o U quando são vogais do hiato. Quando estão sozinhas seguidas ou não de S. For sílaba tônica. E quando não for seguida de NH. Nós estudamos isso na live passada. Escreva a regra de acentuação nessas palavras. Baú, ciúme e ruído. Baú. Por que que baú foi acentuado? Tia, eu posso falar a resposta de todas? Uma só. Luísa. Ah, tia, por favor. Deixa eu falar a resposta toda. Ai, Luísa, fala. Deixa ela, tia. Deixa ela centralizar em duas pessoas. Fala, Luísa. São acentuadas as vogais I e U quando são a segunda vogal do hiato. Ótimo. Ciúme. Tia, é a mesma em todas? Escreva a regra de todas são iguais. Verdade. São acentuadas as vogais I e U quando são a segunda vogal do hiato. Aqui, U, baú, ciúme, U, segunda vogal, ruído, I. Certinho. Aqui também eu não tapei. Localizar no diagrama palavras que possam ser exemplos de regras. Ainda ruim. Rainha, campainha. Depois você vai distribuir nesses quadrinhos essas palavras de acordo com a regra. As letras I e U, tônicas, não levam acento quando terminadas em L, M, N, R, Z, que não inicia o sílaba. E as letras I e U, tônicas, não levam acento quando seguidas de NH na sílaba seguinte. Como que vai ficar aqui nesse quadrinho? Tia, no primeiro vai ficar ruim e ainda. E ainda. Clim e ainda. Certinho, de acordo com a regra que é a forma como elas são seguidas e acompanhadas. E no outro quadrinho? Rainha e campainha. Rainha e campainha. Nossa, ô Tia, quase que eu falei companhia em vez de campainha. Eu acho que é parecido essas palavras. Eu vou voltar um pouquinho para o que estão pedindo aqui. Na 19, página 28. Fica agora que você está fazendo apostila regional. Depois, na outra aula. Fiz, né? Agora a gente termina todas as apostilas de português. Português, caderno de atividades. A gente só vai ficar com geografia. Na regional. E ver se tem uma coisa na geografia amanhã, né? Fazer, eu acho que, de geografia também, se tiver, tem uma página ou duas só. Graças a Deus. Concluímos com sucesso. Nossa, ô Tia, a gente já tem dezembro, já. Sexta-feira, a gente já está de férias. Porque tem, não tem aula, só a live de ação de graças, né? Mas a gente já está de férias. Todas vão participar da live, aluno também, todo mundo. Eu acho que eu vou, Tia. Não tenho certeza, mas... O vídeo foi para aluno também. Eu pensei que era só administrativo. Mas, ô Tia, vai ir todos os professores de todos? Ou só dos quintos anos? Sim, eu acho que é todo mundo. Não sei, não sei ao certo para se falar. Ah, eu acho que é todo mundo, por favor. Qual número? Ainda é 19, espera só um pouquinho. Sim. Aí eu não sei direito te dizer se vai ser... Porque deve ter uma capacidade máxima de pessoas na live também. Não dá para ser muita gente, não. Pode passar, Tia. Tá bom. E aqui, alguém quer resposta aqui ou posso passar? Sim, você pode passar. Tá. Gente, acabou a última página. Amarelinha. Amarelinha. As regras do jogo. Só isso. Já jogaram amarelinha? Já, Tia. Muito legal. Eu fazia, eu fazia, eu jogava na... Eu pegava, tipo, umas pedras que coloriam, assim, no chão. Aí a gente riscava na rua mesmo. Aí a gente ficava pulando, assim. Tinha amarelinha lá na escola. Às vezes, na minha época, quando não tinha giz, né? E riscadinho no chão. A gente pegava um pedaço de lajota, tijolo, que era... Não, a gente pegava... Eu pegava ou o negócio de tijolo ou carvão. Deixa eu voltar para a questão 20 aqui para alguém. Tia Adriana, eu já fiz todas as atividades da apostila de geografia. Que? Eu não sei os demais, mas eu já fiz todas as atividades da apostila de geografia. Tem que fazer com vocês, acho que, umas duas páginas. Eu vou olhar direitinho para amanhã no cronograma. Certinho. Então, aqui tem amarelinha, as regras de amarelinha. A gente não vai estar lendo nem conversando, porque isso aqui é mais mesmo... Espera, Tia. Deixa eu falar um pouquinho mais. Tinha perguntado antes já sobre isso. Se eu podia descer ou não. Então, o que eu vou fazer? Tem ainda sete minutinhos. Não saiam daí, não vou encerrar a gravação. Nós vamos só passar para a apostila regional. Quem tiver com a apostila regional aí... A apostila regional... Ô, Tia, você acha que vai dar tempo de fazer a apostila regional agora? Não dá, não. Mas tem sete minutinhos, pelo menos começa com o assunto. Ah, é verdade. Começa a ler também, porque a apostila regional tem mais textos do que dever. É, tem muita leitura na regional. Então, assim, nem tapei as respostas, não. É só para a gente fazer um checklist para não deixar a regional de lado. Ok? Oi, Tia. Para a gente, na apostila regional de história, só faltam cinco páginas. Aí só falta a sua e depois a gente consegue ficar livre. Não, mas para mim, assim, a regional... É só revisar a matéria, né, Tia? É, o conhecimento do conteúdo. Gente, agora eu descobri como eu posso mandar o trabalho de arte. E a geografia, eu não vou cobrir as respostas, não. Vai ser mais um bate-papo mesmo. Aí depois vocês vão preenchendo aí, se der tempo de fazer na live. Ótimo, se não der, vocês vão respondendo depois. Mas é informativo, ok? Tem aí a regional de geografia, paisagem do Espírito Santo, relevo hidrografia. Acho que a gente consegue ver o capítulo 1 todo, pelo menos. A gente não vai ficar muito agarrado, nem batendo muito papo, como a gente costuma fazer. Tem cinco minutos, eu sei. Mais cinco minutos, dá para a gente adiantar o papo aqui. Paisagens do Espírito Santo, clima e vegetação, atividades econômicas e a modernização no Espírito Santo. Já estou pegando geografia, gente, porque português acabou, tá? Seria live de português três horas, vai ser aqui no regional. Amanhã é geografia, termina apostila de geografia, continua regional. Quinta-feira é português, acabou português, vai ser regional, regional. Tá bom? E vamos que vamos. As paisagens do Espírito Santo. Não tem nada de regional. É, mas é melhor do que eu ter passado essa apostila toda como dever de casa, né? Eu poderia ter feito isso, mas não quis sobrecarregar vocês. Como é um complemento dos estudos, então eu fui deixando a regional para o final. Nessa unidade, você conhecerá as principais formas de relevo, como são as paisagens capixabas, né? Os rios que passam pelo nosso estado. Além disso, você aprenderá como a sociedade capixabas se transformou com essas paisagens durante o processo de organização do território do Espírito Santo. Então, é mais dentro dos aspectos geográficos e de relevo também. Algumas formas de relevo, aí vocês podem observar Serra Capixaba, Domingos Martins. Por exemplo, se numa aula normal nossa, se a gente fosse falar sobre Espírito Santo, vocês iam contar tanta história. Ah, já fui também nos Martins. Ah, eu fiquei no apontado, não sei o quê. Ah, eu fiquei no sítio da minha tia. Ah, eu não sei o quê, não sei o quê. Então, aqui hoje a gente vai dar uma passada mais rápida, assim, mas com certeza a cabeça vai ficar fervendo aí de vontade de falar. O Planalto do Rio São José, divisão com os municípios de São Domingos do Norte e São Gabriel da Palha, mais para o norte. E região da planície litorânea e prédio de Campo, porque todo mundo deve conhecer Calçadão Márvore hoje, para dar uma pedalada, dar uma caminhada, dar uma respirada. Enfim, quando pode, né? O negócio está feio, não estão podendo nem fazer isso. Agora leia o mapa do Espírito Santo, o mapa físico, dá uma observada aí, o regional para vocês, as cores, as legendas, altitudes, localização, as principais cidades, pontinho pequeno, capital, estadual, pontinho maior. Observaram? Os meninos estudando, a vocês, quinto ano, quando vocês vão para a sala de aula. A representação dos meus espaços. Vai ficar para a próxima aula de hoje, essa página aqui, para vocês responderem e localizarem dentro do Caça Palavras, e responderem essa página. Página 5 da regional. Eu vou pausar a gravação, quem quiser que eu bote alguma questão, é só me dizer, três horas estaremos de volta com a regional. Beijo, beijo. Tchau, tchau.